Oi gente, sou eu, Dan, para mais um XP Resolve. Enem 2016, terceira aplicação. O descarte do óleo de cozinha nas redes de esgotos gera diversos problemas ambientais. Pode-se destacar a contaminação dos cursos d'água que tem como uma das consequências a formação de uma película de óleo na superfície, causando danos à fauna aquática por dificultar as trocas gasosas, além de diminuir a penetração dos raios solares no curso hídrico. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui água que saiu da sua casa e foi para o esgoto. Óleo, desculpa. Eu tenho óleo que saiu da sua casa e foi para o esgoto. Ele está dizendo que forma uma película. Embaixo fica a água do curso d'água, do rio, do lago, de qualquer ambiente que seja. Em cima fica o óleo, formamos um sistema bifásico. Isso impede a troca gasosa, impede a entrada de luz, então, impede a entrada de luz e impede a troca gasosa. Ele disse, qual das propriedades dos óleos vegetais está relacionada aos problemas ambientais citados? Por que esse óleo forma essa película em cima? Porque ele se dissolve na água? Porque ele é emissível na água? Não. Letra A diz, alta emissibilidade. Letra B, alta reatividade. Letra C, baixa densidade em relação à água. Letra D, baixa viscosidade. E letra E, alto ponto de ebulição em relação à água. Veja, se esse óleo tivesse ficado embaixo, não teria problema, porque a água ficaria em cima, continuaria trocando gases e recebendo luz. O grande detalhe é, nós temos dois detalhes aqui. Ó, a água, o óleo, desculpa, o óleo é imissível, imissível, tudo bem? E possui, possui densidade menor. Ele é imissível e possui menor densidade. A letra A diz, alta miscibilidade. Não, ele tem alta imissibilidade. Não miscibilidade. Alta reatividade com a água. Não se trata de uma questão de reação. Não está dizendo que o óleo reage com a água. Baixa densidade em relação à água. Gabarito, letra C. Baixa viscosidade. O óleo até é mais viscoso que a água. E alto ponto de ebulição em relação à água. Não, não tem nada a ver com mudança de fase. Não tem nada a ver com ebulir. Tem a ver com esses dois detalhes aqui. Então, só tem um deles sendo cobrado. Gabarito, letra C. Tudo bem? Tudo tranquilo? Foi mais um XP Resolve. Beijos do Dan! E aí